Então, bora lá! Vamos começar aqui, obviamente, nós vamos começar com a pilha estática, para a gente pegar a ideia e depois trabalhar com a locação de memória, igual nós fizemos na fila. Show? Então já vamos começar aqui com o nosso Define Max 5, vamos começar aqui com a pilha de tamanho 5 e criar o nosso Struct. Aqui vamos colocar a pilha, legal? Struct aqui do pilha. Então, Tape Def Struct, vamos criar a pilha. E o que precisamos para a nossa pilha? Precisamos do topo. Lembrando que aqui a gente não precisa definir o início e o fim, lembra disso? Aqui nós só precisamos da referência do topo, onde está o topo aqui da minha pilha, uma vez que eu só tenho uma via de entrada e uma via de saída. Show? Então, topo e elementos, elementos do tamanho do nosso Define Max. Show? Legal! Só corrigindo aqui, né? Errei aqui, coloquei vírgula. Está aqui a nossa pilha. Estrutura da pilha. Agora precisamos de uma função para inicializar a pilha. pilha é uma função que essa não precisa retornar nada, né? Então, inicializar pilha, onde ela precisa receber uma pilha. Então, do tipo pilha vai receber o parâmetro pilha, certo? Notem que é bem parecido aqui com a fila, praticamente a mesma coisa que a gente viu na fila, só que adaptado aqui para a rotina de LIFO. Legal? Então, para a gente inicializar, nós vamos simplesmente determinar aqui que o P, que é a pilha que está entrando aqui, P.topo recebe menos 1. Beleza! Inicializei a minha pilha. Precisamos agora daquela função para verificar se a pilha está vazia. Então, na mesma estrutura da fila, que a gente tinha que ela está vazia, certo? Lembra aqui, ó, verificar pilha vazia. Mesma coisa, do tipo pilha vai receber a pilha. Como ela é do tipo int, opa, ficou errado aqui, né? Como ela é do tipo int, eu vou dar aqui um return na verificação do P.topo, se for igual a menos 1. Se o topo for igual a menos 1, ele retorna true. Se não, ele retorna falso. Show de bola! Legal! No mesmo áudio, nós precisamos verificar, vou até copiar aqui, ó, se a pilha está cheia. Então, está cheia. E cheia, eu não vou medir, a referência não é menos 1. A referência é se é max, max, menos 1. Legal? Por que max, menos 1? Lembrando que é array. Então, o índice começa em 0. Se eu passo max tamanho 5, o meu índice, o índice inicial é 0 e o final é 4. É 0, 1, 2, 3, 4. 5 elementos. Legal? Por isso que é menos 1. Então, já tem as funções que verificam se a pilha está... Deixa eu deixar coladinho aqui, ó, só para ocupar menos espaço aqui, ó. Se a pilha está vazia, se a pilha está cheia, precisamos agora adicionar um elemento na pilha. Então, void, essa função não precisa retornar nada. E para a pilha nós temos o push e o pop. O push para inserir e o pop para retirar. Então, push do tipo pilha. Vamos passar aqui pilha e também precisamos indicar o valor que eu quero inserir na minha pilha. Legal? Está vendo que não tem muita diferença dos procedimentos da fila, não, né? Só ajustado para a LIFO mesmo. E aqui, seguindo aquele mesmo conceito, eu vou verificar se a minha... Para inserir, né? Eu tenho que verificar se a pilha está cheia, passando aqui o pilha, ó. Se isso aqui for verdadeiro, nós vamos dar um printf, dizendo aqui que a pilha está cheia. Não é possível inserir. Não é possível inserir. Show de bola? Legal. Caso contrário, nós vamos fazer o procedimento de inserção. Como que é a inserção? Eu vou pegar aqui o meu elemento, o meu array elemento, em uma posição específica e vou inserir o valor. Lembra disso? Exatamente como na fila. Qual que é a posição específica? O topo da nossa fila, acrescido de 1. Então, aqui eu vou incrementar 1. Por que eu vou incrementar 1? E se ele for o primeiro elemento? Lembra que eu, quando inicializo a fila, eu inicializo ele com posição, com o topo, menos 1. Então, o primeiro elemento vai para a posição 0. Tá vendo? Então, por isso que eu já incremento aqui, ó. Por isso que eu preciso de fazer um pré-incremento. Ou seja, eu vou aumentar o valor do topo e inserir nesta posição. Então, pilha topo. Show de bola? E posso mandar uma mensagem aqui, ó. Valor por cento de inserido na pilha. E aí, eu uso aqui o valor. Lembrando aqui do barra n aqui no final das mensagens, para não ficar aquela coisa toda bagunçada. Então, essa aqui é a função para inserir novo elemento na pilha. Legal. Precisamos também da função para retirar o elemento da pilha. E a retirar, ela devolve o elemento, né? Ela não só retira, ela pega o elemento, te entrega e retira da pilha. Né? Certo? O pop, ele tem essa funcionalidade. Se ele vai retornar o elemento, a função, ela é do tipo int. O retorno dela. Pop. E aqui, eu não escolho qual elemento eu vou retirar. Eu só retiro do topo da pilha. Então, eu preciso passar, simplesmente, o parâmetro pilha. Que é de onde eu vou fazer a inserção. Mas assim como... A inserção não, a remoção. Assim como na inserção, eu preciso... Vou até copiar ali, ó. Eu preciso verificar se a pilha está vazia. Aqui, ó. É o contrário agora. Pilha está vazia. Então, eu falo, a pilha está vazia. Não é possível remover. 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 E aí, eu retiro o meu elemento da pilha. Como que eu retiro? Aqui, eu preciso retornar o valor. Né? Então, eu vou criar uma variável aqui, ó. Valor. Vou falar que ele recebe o... Aqui, eu tenho que usar o pós-decremento, certo? Porque aqui, eu vou pegar o valor e depois reduzir. Aqui, ok? Então, opa. Isso aqui é de elemento, né? Aqui, ó. Aqui, ali é a posição, né? P. Elementos nesta posição, certo? Aqui, ó. Agora que eu vi, faltou aqui também, ó. Elementos. É dentro de P, né? É... E valor... Eu falo aqui que o valor foi retirado da fila? É, pode ser, né? Valor tal retirado da fila, não é? Da pilha. E mando o valor. E tenho que dar aqui um return do valor. Por que que eu tenho que retornar? Porque é do tipo int, né? Eu preciso retornar o elemento que eu estou retirando. Que eu estou realizando o pop dele. Então, comentário aqui. Retirar elemento da pilha. Legal? E pilha também tem uma função para a gente simplesmente ver o elemento que está no topo. Sem ter que precisar tirar o elemento, tá? Que é a função pick, né? São as funções base de pilha. Push, pop e pick. Ok? Então, vamos à função pick, que recebe a pilha. Então, recebendo a pilha, retorna um int. Então, aqui eu vou simplesmente... É... Tem que verificar, né? Peraí. Eu tenho que verificar se a pilha está vazia. Se a pilha estiver vazia, eu vou falar a pilha está vazia. Só isso. Vou falar simplesmente a pilha está vazia. Eu quero ver um elemento que está em cima, mas a pilha está vazia. Vou falar, ó, a pilha está vazia. Não tem elemento nenhum. Caso contrário, eu dou aqui um... Simplesmente um return, no elemento que está no topo da pilha. E é elemento topo, sem realizar nenhuma operação. Lembrando que, como é um int, aqui eu também tenho que dar um return. Vou dar um return, vou dar um return menos um. E aqui também, ó. Tem que dar um return menos um aqui, porque ele espera um retorno int. Legal? Então, aí as nossas funções. Essa aqui serve para verificar, ou ver, o elemento no topo da pilha. Muito bom. Vamos agora brincar aqui com as funções. Vamos colocar coisas, inserir coisas aqui. Primeiro, eu vou criar a minha pilha. Vou inicializar a minha pilha. Legal? E agora eu vou inserir... É... Push... 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 Push, não. Certo. Devia achar que é push. Inserir na pilha o valor 10. 10. 20, 30, 40, 50. 10. 20, 30, 40, 50. Vamos aqui dar um print F no elemento. Elemento no topo da pilha. Mostra o elemento do topo da pilha usando a função pick. Passando a pilha. Legal? Vou ver o elemento que está no topo da pilha. Vou realizar aqui, ó. Um pop na pilha. Ok? Um pop, dois pop, três pop. E verificar, de novo, qual que é o elemento no topo da pilha. Tá vendo? E vou dar mais dois pop aqui. Aliás, três. Porque eu quero ver a mensagem aqui informando que a pilha está vazia. Se eu tentar inserir mais um elemento aqui, nós vamos receber a mensagem. Temos que receber a mensagem que a pilha está cheia, né? Porque ela só cabe cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos rodar e ver se não tem nenhum erro. Inicializar pilha. Faltou aqui, né? Endereço de pilha. Rodando. Ó, não deu erro nenhum. Beleza. Então, ó. Push. 10, 20, 30, 40, 50. Até o 50 deu inserido na pilha. Tentei dar mais um push aqui. Ele falou, ó. A pilha está cheia. Não é impossível inserir. Dei um pick. Um pick. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Pick para ver o elemento que está no topo. Ele fala, ó. 50. Cadê? Elemento do topo da pilha. 50. Mas faltou um barra N aqui, aqui, né? Por isso que está junto ali. Ah, não. Pera aí. Não gosto assim. Senão fica embolado, ó. Faltou um barra N ali e um barra N aqui. Rodando de novo. Tinha pra cá. Pra cá. Estávamos aqui no pick, né? Olha lá. Elemento do topo da pilha é o 50. Valor retirado, valor retirado, valor retirado. Dei três pop aqui, ó. Retirou o 50, retirou o 40, retirou o 30. O valor do topo da fila agora é o 20. Retirei mais dois. Pop, pop. Quando eu tentei o último pop aqui, ó. A pilha está vazia. Não é possível remover. Funcionando o nosso algoritmo de pilha. Pilha estática em C++. Tá? Aí, percebam que foi mais rápido porque a gente já tinha entendido a maioria dos conceitos lá na fila. Nossa próxima função é transformar esse algoritmo de pilha em uma pilha dinâmica. Sem que ela tenha um tamanho máximo definido aqui. Tá bom? Eu posso ir inserindo. Quando chegar no tamanho definido, ela aumenta o tamanho da pilha. Ou seja, realoca mais memória. Vou inserindo. Chegou no máximo? Realoca mais memória. E assim por diante. Legal? Eu acho que vocês já conseguem fazer tendo em base o algoritmo da aula passada, que foi fila dinâmica. Espero vocês na próxima aula. Um forte abraço. E tchau, tchau. 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 E tchau, tchau.